Então galera, com muito pesar nessa noite, queremos fazer menção do falecimento da jovem Carol Bittencourt, que caiu da sua lancha ao tentar salvar seus cãezinhos, seus animais de estimação e desapareceu no mar. Após uma tentativa de resgate, o seu esposo conseguiu se salvar, mas infelizmente não conseguiu encontrar a moça. Que foi encontrada horas depois, já sem vida. E é assim, né? A morte é implacável. Ela chega para todos e deixa um grande vazio, deixa um tremendo buraco, uma lacuna enorme ao redor de todos que estão à volta. Doente que partiu. E sempre fica aquela pergunta, por quê? Mas essa é uma pergunta que só Deus pode responder. Só Deus pode dar resposta. Nós estamos preparados para tudo, menos para a morte. E infelizmente, ela não vem com aviso prévio, muitas vezes. E deixa aquele desalento, aquela angústia, aquela tristeza. Quando nascemos, já temos o nosso dia de morrer. Mas infelizmente, não nos preparamos para este momento. Mas com todo respeito, todo carinho, nós queremos deixar os nossos pêsames para a família ilutada. Que Deus os conforte, os guarde, os livre e os proteja. E encha o vosso coração da certeza de que Caroline estará em um bom lugar. Que Deus te fundamentaliza. E aí Eș